Creio que Deus de tal modo me amou, que deu seu Filho único como meu Redentor. Creio que Jesus me amou e se entregou totalmente por mim, a tal ponto que se aniquilou a si mesmo, tornando-se semelhante a mim em tudo, exceto no pecado. Por meu amor, fez-se criança num presépio. Por meu amor, ofereceu-se a morte na cruz. Por meu amor, reduziu-se a um pedaço de pão na Eucaristia. Por tudo isso, creio que a redenção é abundante para mim e para todas as pessoas. Creio que somente amando Jesus Cristo, acima de tudo, e amando cada pessoa como Jesus amou, serei uma memória viva de sua presença encarnada no mundo. Creio que Ele me ungiu para continuar sua missão, anunciando uma boa notícia aos pobres. Creio que Maria é a Mãe da Esperança, que me ajudará a dar uma resposta de amor a tão imenso amor. Amém. A Mãe da Esperança é a Mãe da Esperança e a Mãe da Esperança e a Mãe da Esperança.